Conta essa história, viu? O Judas é ele. Meus irmãos, boa tarde a todos. Tanto eu quanto o Danilo, acho que ainda uma geração de Demolês que estão aqui, nós somos de um tempo na ordem Demolês que nós achávamos que tínhamos graves problemas na ordem Demolês. Problemas administrativos, problemas de burocracia ou algo semelhante. Mas na verdade eu não imaginava que nós, no futuro de Demolês, queríamos nos deparar com um problema tão grave, que é o seguinte, de você participar de uma mesma extensão que chama-se ordem Demolês, você prestar o mesmo juramento que qualquer outro irmão que seja Demolês também presta, mas que você não seja reconhecido como irmão, no dia de hoje, por não pertencer a um Supremo A ou Supremo B. Foi comentado aqui, o Bruno França é um testemunha dessa época, dessa reunião que teve no Marechal Rondon, sobre como ia ser decidido para quem ia para o lado, para o lado A ou para o lado B. Mas o Bruno bem disse o dia, nesse dia. Essa divisão e essa decisão não dependem do Demolês, porque isso já vem de cima para baixo. Se perguntar para qualquer Demolê aqui, para que Supremo você quer, A ou B, a resposta vai ser para nenhum dos dois, e nós queremos uma união. Os Demolês não querem divisão. Isso não vem dos Demolês. E o que nós queremos é um pontapé inicial hoje do que está acontecendo aqui. Tio Vilela, parabéns Tio, por essa iniciativa. O que nós queremos é simplesmente isso, é que ainda que não haja uma unificação, mas que qualquer irmão, que eu como membro do Capítulo Cavaleiro de Novo Tempo, que estou em outro capítulo, que faz parte do Supremo Conselho de Brasília, possa voltar ao Capítulo Cavaleiro de Novo Tempo com você e lhe dar um abraço paternal nos meus irmãos, que lá estão hoje, capítulo que eu iniciei, que eu fui mestre conselheiro, só para ir lá ver uma reunião, matar a saudade, coisa que hoje estou preterido de fazer, e que talvez o irmão original, que é o capítulo da Benda, com integração, não pode ir no capítulo mãe dele e hoje dar um abraço nos irmãos antigos. Não tem cabimento isso. E isso não vem dos Demolês. E é uma felicidade estar nesse momento, nessa ocasião, e sabendo que há maçons comprometidos em resolver essa questão e de nos permitir novamente ir a cada capítulo e ir lá falar meu irmão como está você. A gente não é só irmão aqui fora na faculdade, na rua de casa, são os irmãos Demolês realmente dentro da instituição. É o que nós queremos da hora de Demolês. E vocês estão de parabéns pela iniciativa. O tio Botelho, nós estamos com o senhor. O senhor é um tio que nós amamos de verdade. E o senhor ama a aula de Demolês de verdade. E quando o senhor estiver lá, a partir do dia 15 de novembro, nesses dois anos é aquele pedido que eu te fiz pessoalmente, que eu te faça, e hoje eu faço publicamente aqui. Não esqueça de, quando o senhor estiver nesses dois anos, de levar consigo essa vontade que nós temos hoje aqui, esse anseio. E confiamos isso ao senhor, porque sabemos que em momento algum quando o senhor estiver com um grande mestre estadual, o senhor não vai esquecer da nossa vontade. Então, estaremos com o senhor, não só eu, mas poucos irmãos, seriam os Demolês que estão aqui, do capítulo Várzea Grande, de vários capítulos, do grande capítulo, e que nós também estamos junto com o trabalho do grande capítulo. É muito simples o que a gente quer. É ter o que os tios têm hoje, como foi falado. É reconhecimento, é uma fraternidade. É uma hipocrisia não podermos ser nos fraternos de verdade, por questões de documentos. Isso é muito pequeno em relação às virtudes e o que nós queremos, que é o Demolês, muito pequeno. Então, meus irmãos, hoje eu aprendi o primeiro passo de uma grande caminhada que será superada em pouco tempo. Porque há uma vontade dos dois lados, e isso vai acontecer. Em Mato Grosso, essa divisão não vai desistir. Se Deus quiser, eu posso deixar o adquirir. Obrigado, meus irmãos.